E a parte cultural de subimportância da cidade, que é uma cidade sem cultura, é complicado. E você investindo nisso, no teatro, as peças, os artesãos fazendo também as suas exposições, tanto de livros também, isso é muito interessante, está de parabéns nessa área. É, eu acho que a gente conseguiu trazer a cultura de volta para Cruzeiro, com vários espetáculos, o projeto Facump, que a gente criou, que são as oficinas que acontecem em vários pontos da cidade, em alguns bairros, com algumas parcerias, algumas instituições, nos nossos espaços culturais também. Então, a gente sabe o quanto foi difícil aquele período da pandemia, em que os artistas não conseguiram trabalhar e ficaram muito distantes da população, e a população também muito dentro de casa, e perdeu um pouco a oportunidade de curtir alguns espetáculos. Hoje, a gente tem o Teatro Capitólio com uma agenda fantástica, a gente tem também a parte da nossa biblioteca municipal aqui na Rua 5, sempre com bom conteúdo literário, o Centro de Apoio ao Artesanato, que a gente valoriza muito esse lado do empreendedor também, dos fazedores de cultura. E o museu, ele realmente hoje, ele é assim o carro-chefe da nossa cultura. Teve a Muvuca, a primeira edição. É, a gente faz aí algumas parcerias, e a Muvuca foi uma feira muito legal, a primeira edição foi feita lá no museu. E agora, no final de semana, nós fizemos Nas Janelas do Museu, um espetáculo com coral na voz, que realmente me encantou demais, e eu acho que o público também. Eu já esperava um bom público, mas me surpreendeu. Mais de mil pessoas ali no museu. O museu, ele tem uma área verde, um entorno, um paisagismo ali, muito legal, bem grande, um espaço que é dedicado às famílias, no dia a dia o pessoal faz ali também uma caminhada. E é bom que você aproveita os espaços também, como os estandes, como as barracas. É, o pessoal leva o pet, o pessoal faz um piquenique, já é um encontro das famílias, sessão de fotos das grávidas, das futuras mamães, quando os bebês nascem também, as fotos dos bebês, em algum momento o casal que se prepara para o matrimônio, ou até pós-casamento mesmo, já sai da igreja, já passa no museu para fazer fotos. Então tem esse lance muito legal do museu ter essa identidade com a população.